Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. A Fê Comércio lançou no seu canal no YouTube, nesta semana, uma campanha pela redução de impostos. Veja a seguir o vídeo na íntegra, veiculado pela Fê Comércio RS. Quando você vai às compras, todos os itens que você adquire possuem uma pesada tributação do governo, que retém através de impostos parte de tudo o que você consome. Nosso dinheiro não pode valer tão pouco. É o que acontece com tanto imposto. Talvez você não perceba, mas o brasileiro trabalha de janeiro até o final de maio só para pagar impostos e mais impostos para o governo. Cerca de 2 trilhões de reais por ano. Fê Comércio Rio Grande do Sul